Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PMM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecer essa igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? RimaSlogHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogHD Então bora lá ver as batalhas, rapaziada Pega a minha levada, mano, a que cê não tá na faixa Quando esse cara viu que era beat trap, ele logo queria quebrar a caixa Cê tá com medo, mano, só que não adianta, agora você não é bom moço Você queria quebrar a caixa, encaixando na base eu quebro o seu pescoço Pega a mão, você vai tomar na cara, uh, tá lidendo que é o subnível Cê queria derrubar a caixa pra ver se você consegue achar seu nível Mano, cê sabe que o J.A. te matando no free Ei, sopa, quem tem flow? O que esse cara tá fazendo aqui? Você vai ter que tomar essa levada, cara Sabe como é que eu faço nesse freestyle e você não pegou nada Mano, você vai ter que tomar agora, já pegou essa improvisada É beat trap, você se fudeu, então toma rajada de trap na cara Ele, mano, u, ei, ou, 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 ei, mano, u, é matar ele, mano Deixa que eu mato porque sabe que eu tô na pista É mal tá ele, mas calma a família, eu sou assassino, frio e calculista Eu sei que eu te mato, ei, mano, você não se liga Claro que você faz o que eu não sei fazer, mano, é desencaixar a batida Mano, nessa cê sumiu Você falando da minha Bahia, Salvador, primeira capital do Brasil Eu nem preciso de muito pra te matar, mano, cê sabe como é Eu tô quebrando você porque nesse freestyle pra mim você paga de zé Mano, olha só quem você fala, esse bagulho, mano, você é que sobrisa Beat que encaixa com a caixa, não encaixa minha cara porque eu nasci com esquiva Eu tô te quebrando agora, você pensa só que cê não consegue, mano Você sabe que cê tem marola Mano, no beat trap você é aluno, cê não sabe se cê tá de marola Porra, me chama de professor porque cê é beat trap e eu sou só escola Ei, peru! E tem flow, vou rimando na levada Eu olhei pro Jayalook, olha o povo de fazer salada Ei, tá ligado, né, meu mano, pega o microfone que agora é bom Sabe, né, mano, que eu vou encaixando, sabe, tio, agora perante o tom Mano, rima boa, sabe que agora você não vai improvisar Barba descolorida, esse daqui é o foguinho, o trap star Oh, tá ligado Verso que agora eu não sou insensato Esse é o foguinho, meu mano, que é viagem Pega na cobre e também no largato Deixa o like e se inscreva no canal no cinema, rapaziada Tamo junto, é nóis Agora eu vou cobrar esse MC Ei, mano, tá ligado, eu fazia, não fiz talivência aqui Agora é inovador Você tem bigode descolorido Enquanto nós é a favela, bigode de cobrador Mata ele, Jayalook! Jogando pro alto, todo mundo Vamos lá! Manda vibe Mano, uh, você falou de salada Nego, você é o fila da puta Mano, sabe como é que eu te ganho Com a minha palavra entre salada de fruta Pega, mano, você não sabe nada Uh, você vai morrendo quase Uh, não é foguinho Tô cuspindo fogo, eu sou um sary sart Pega agora, manda essa bala Quero ver se você consegue isso Você não consegue, Jayalook te mata Porque Jayalook brinca no compromisso Você falou que é cobrado e largato Mano, pra mim você é só moleque Cara, eu sou cobrar e largato Você não tem flow, então larga do drive, cara Uh, tô te quebrando menor Vai, hoje você mais só Uh, você me chama de Thanos Bum, eu te reduzi a pó Ué, pega a levada Quero ver se isso aqui você tem Você não tem Eu te matei Bang, 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 bang Uh, tá, mano Uh, vai, vai Aê, mano, ó Aê, aê, mano, mano Que é o que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu Você falou de Shaku Sabe de Trap, DJI, é Tupac, Shaku Pega, mano, você não entende nada Uh, agora você tá perdendo É poderoso, Katinga Você é bom Mais ou mais ou mais ou mais ou menos Uh, mais ou mais ou menos Tá ligado, né, meu mano? Que eu vou rimar no perante o sereno Você falou de Pikachu, meu mano Você tá ligado, meu mano? Fazendo freestyle Cê sabe, nessa vida eu sou liquitude Cê não tá pegando Não tô pegando Tá ligado que eu já tô no quase Não tô pegando Infelizmente, acho que cê também não pegou a bootline Como ela para? Mano, não sabe Ué, mano, cê sabe que aqui cê não viu? Uh, cala sua boca, mano Agora eu tô invocando o Cristo Mano, agora eu vou falar pra tu Tá aqui, é a pointline Uh, enfia no seu cu Ê É punchline, só que o verso não convém Você falou de anime, não é punchline, mano Porque eu sou um punchman Uh, enfia no seu cu Nessa que você perdeu Joga pra cá, Jayá tá pulando Eu não gosto disso, enfia no seu Carro, eu tô quebrando, meu mano Vai, vai, cê não pode Uh, Jayá que tá te quebrando Nesse freestyle E você toma essa corte Pena vai me lingerir, meu mano Tá ligado que agora você que não tá no free Uh, você quer falar de rapidez Mas você sabe, cê se foda, eu tô cortando o Sonic Uh, mano, cê não sabe como é que eu pego nesse bagulho Agora que eu tô te matando no free Hey, boom, boom rapidez Possa aí por cima, relampando o McQueen Uh, uh, penta levada, mano E bolando, só que eu acabo contigo Uh, você tenta, só que cê não consegue Porque cê não tem compromisso Uh, mano, cê tenta comigo Só que sabe que é que você não caminha JRL, relampando o McQueen Você se fuga, eu cê tá de fusquinha Pena, só que cê não consegue Mano, tá entendendo como é que cê não é Uh, você vai perder pra mim É esse flow brasileiro matando a PR Pega, cê não consegue nada, mano Tá entendendo como é que eu te quebrando Você tenta fazer esse improvisado Só que você não consegue, meu mano Uh, 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 uh Dentro do Brian com beat trap, cê não tá no caminho Ele fala de parede Nessa fita cê sabe que assuma No final das contas, mano Cê sabe que você não vai arrumar porra nenhuma No final das contas, como eu disse Cê não arruma porra nenhuma Já que é parede, meu tru tá rimando no trap Eu já quebro a sua coluna Hey, cê quer quebrar minha coluna Só que eu percebi que é que cê não compara Uai, eu vou te dar put line Você é feio, eu vou arrumar sua cara Mano, cê não vai conseguir nada Tá entendendo como é que não vai ficar Mano, você tá em cima do muro Tá na hora de você se comparar Já que é parede, meu tru tá Cê sabe que cê fisca aqui na minha espice Parede tem viga, meu tru tá Eu vou te matar e só vai ser minha maior vigarice Ah, cê não entende, rapaz Sabe que agora eu vou te pressionar Sabe que raciocínio na mente, meu tru tá Agora na sua eu vou botar Ei, é vigarice, mano Só que cê tá entendendo nessa disciplina Fique vigarista Pega o pombo, não Pega o pombo, é menor Você pega a sua boa rima Ah, cê não quer assim, mano Uai, tá entendendo como eu tô quebrando você aqui nessa batalha Ui, você fala que cê é vigarista Você é Zeca, Uruguinho, pica pau e umas canalha Sabe que eu vou fazendo freestyle, meu tru tá Com certeza rimando comigo Você se fudeu Já que eu sou de gay vigarista truta Cê sabe que eu vou acelerar Mas me furo seu pneu Cê não entende, meu mano Sabe que no final das contas Cê sabe que agora você tá de prosa No final das contas Você é todo fofinho Não toque em mim A Penelope charmosa Não é Penelope, mano O que é que você fala? Você é fraco na moral Eu sou menor lá do Rio de Janeiro Felipe, times costa Porque eu tô na moral Pra mim você é sequela Como cê fala que fura pneu Cê não pega Eu descer na ladeira de magra Ei, 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 ei Quer ver o Matuê Só que agora ele não veio Chegou o moleque forçado Num improvisado Que sempre faz feio Olha quem já tá bacana Falando agora Eu sigo na farsa Vou mandando com o pessoal Falando umas merda Mandando as dancinhas Sem graça Uau Olha só, malucão Vou falar pra você Falar nada com nada Nada com nada É sem proceder Assim, fica bem fácil Você falar que você faz Uma poesia Fala nada com nada E quer ganhar na coreografia Fala excelente Fala bom improvisado Que eu saí pro programa do Fostão Pra dançarina É do outro lado Olha que agora é bacana Então você se acostuma Aprendi a rimar no trap Vou falar pra você Que trap não é porra nenhuma Ah mano, que que é isso bro? Ó, tá chateado, né? Ó, esse cara chateado, mano, o Jay Aluque te matou Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow Mano, você segue, se você não sabe a dança, então jingue Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing Traz, mano, eu quero ver nada Essa aqui você perdeu Cocô, chupa, bailarina, você ruim no trap, eu louco, meu Se tá maluco, segue, mano, dame que eu vou te quebrar Vou tá fraco na batalha, mano, agora você não vai ficar Eu sou Rafael, mano, cê sabe, na improvisada Eu vou fazer aqui os trocadilho e pode ser que eu sei, manda a arma improvisada Ei, mano, cê sabe, como é que eu chego aqui na parada Eu sou Rafael, rimo pastel com água e digo que é intercalada Não sabe nada Dr. D, mano, ó, aí, Dr. D, nessa que eu te matei Eu sou Dr. D, eu tenho essência, lá tá NWM Segura, mano, cê sabe que eu já te passei Cê toma coco se cê senta vindo é nível A Cê senta que cê quebra, mano, agora eu tô no free Sua tortura é uma piada, vão ter me matou de rir Otário, cê tenta só que não vai te seguir Por isso que eu chego aqui pra te matar do free Cê fala que cê vem com o pé na porta, seu sequela J.A. é gangueiragem, ele pula pela janela Tu pega, cê senta com o danço, porque sabe isso Eu bato, eu tenho pistola e eu mantenho compromisso É pra sobrir, na moral, eu faço hip hop Com a alma e caixo qualquer instrumental Então cê sabe, mano, que aqui você não pare Encaixando no instrumental e minha esposa Tirar sua cara, tu pega, eu quero ver se cê Aguenta isso, só pra te mostrar que Boombap também tem compromisso Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe aqui nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis Rima, sou o HD aqui